Estou mais feliz Põe os planos que ficam naqueles Mores de sonhos que fica na gueto Vivo de dentro de casa Sendo um dinheiro dentro de minha bolsa Sua boca de mundo quer fazer um cabelo Mesmo sem saber nada de mim Mores de sonhos que me dizem Eu tenho que viver antes de mim De ali, de ali Eu pedi Deus que vai cuidar de mim Tocando de andar com o farso E não viram árvores e são inimigos De ali, de ali Eu pedi Deus que vai cuidar de mim Tocando de andar com o farso E não viram árvores e são inimigos Despera a moca estar sozinha Oh que mundo deram costa Despera a moca estar sozinha Oh que mundo dera a volta Já chega o momento sai de defesa Veja a coragem e não abre cabeça Só o sangue é só uma canteira Minima larga e gasta na farmácia Eu luto pra ver, eu luto pra avança Eu sempre te presto o que vem de graça Mores de Deus que mundo te cansa Com o amor de luz que eu escravo e paga Com o amor de luz que eu escravo e paga Mores de Deus que eu escravo e paga Mores de Deus que eu escravo e paga Com o amor de luz que eu escravo e paga Com o amor de luz que eu escravo e paga Mores de Deus que eu escravo e paga Deixa a moca acreditar na karma Pede tempo só com sentimento De posta queixa sem argumento Muitos sonhos tudo banamento Estou vivo e pa momento Pede tempo só com sentimento De posta queixa sem argumento Muitos sonhos tudo banamento Estou mais feliz Põe os planos que ficam naquele Mores de seus sonhos que ficam na gueto Viver de dentro de casa Sendo dinheiro dentro de minha bolsa Sua boca de mundo quer fazer cabera Mesmo sem saber nada de mim Durou meus planos foi mim que dizem Tem que viver antes de mim De li, de li Dian pedir Deus que pa cuida de mim Trocar o rio anda com o farso E não vira árvore de chau e nem miss De li, de li Dian pedir Deus que pa cuida de mim Trocar o rio anda com o farso E não vira árvore de chau e nem miss